Fala galera, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos, TecTecBrasil. Se é a primeira vez que você chega nesse canal, se inscreve, tá? Aqui embaixo tem inscrever-se, é só clicar nele, clicar no sininho também e ativar todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Quero aproveitar e no começo desse vídeo fazer um super convite. Vem com a gente para o nosso grupo no Facebook, tá bom? Na descrição desse vídeo você encontra o link, é só clicar, pedir para participar e já vai estar lá num grupo com mais de 7 mil membros, a galera conversa bastante sobre os assuntos do nosso interesse. O assunto hoje é câmera de vigilância, tá bom? O assunto é segurança e o melhor, a um preço muito baixo, tá bom? Hoje é vídeo custo-benefício mesmo. Eu vou mostrar para você essa câmera muito bacana que foi adquirida lá no Mercado Livre, tá? O valor dela é, no momento da gravação desse vídeo, por volta de R$170,00. E tem um detalhe, essa aqui é uma câmera externa, tá bom? É uma câmera que promete ser a prova d'água, então você pode pôr no ambiente externo. Você consegue controlar tudo pelo celular, nós vamos fazer a instalação aqui do aplicativo no meu celular juntos, tá bom? E você vai conhecer um pouco mais sobre essa câmera que tem, além de conexão RJ45, você pode conectar via cabo, tem também conexão Wi-Fi, o que facilita muito a nossa vida, né? Se for uma distância aí que você, por algum motivo, por outro, não consegue passar um cabo e esteja dentro do alcance, lógico, do seu roteador, você consegue usar aí ela no Wi-Fi, bastando ter aí, então, uma conexão com uma energia elétrica, né? Uma alimentação para que ela possa funcionar, tá bom? Alguns detalhes que vem aqui na caixa com essa câmera, formato de vídeo HD, tá bom? Protocolo Wi-Fi BGN, armazenamento local, você pode inserir um cartão de memória de até 128 GB, tá bom? Entrada e saída de áudio, o que significa isso? Além dela capturar o áudio do ambiente, você consegue enviar áudio do celular para ela, tá bom? Tem visão noturna, tá bom? Tem visão noturna, controle PTZ, você consegue direcionar ela a 355 graus horizontal e 135 graus na vertical, tá bom? Tem também suporte a detector de movimento e a função refletor, né? Que também está disponível, que acende aí as luzes, tá bom? Eu vou, então, agora aqui abrir a embalagem com você, tá? Não se esqueça que eu deixo o link na descrição do vídeo, sempre eu não vendo, só estou apresentando, tá bom, gente? Existem outras opções, essa é a que eu adquiri para poder, quando eu sair de casa, estar vigiando aqui os meus doguinhos, né? Eu gosto de saber se a minha molecada aqui está tudo bem com eles, E aí eu vou ter essa opção a mais para poder vê-los, pois dá para instalar lá fora, tá? O quintal aqui é bem grande e eu vou conseguir ver eles, tá aqui, gente, ó, estou tirando ela, tá bom? Tem aqui dentro um manualzinho de instruções, tá bom? Tem aqui também um vídeo passo a passo para a instalação, então facilita muito a sua vida, é só apontar para o QR Code que vem aqui nesse papelzinho, tá bom? Tem aqui também essa capinha de proteção para os cabos, tá? Temos aqui a fonte de alimentação, tá? Que vem aqui também e aqui parafusos com buchinhas, tá? Já vem também aqui para você poder fixar ela na parede e, lógico, né, o principal, a câmera, tá? Que eu vou estar mostrando para vocês aqui agora, ó, ela é uma câmera bem bonita, ó, tem duas antenas, deixa eu girar aqui a antena para mostrar para vocês, ó, tem duas antenas, é uma câmera bem bonita, robusta, né, grandona, ó, estou mostrando aí para você, tá? E agora nós vamos fazer o download do aplicativo que ela usa, que por sinal vem aqui na caixa com esse QR Code gigante, não tem como errar, tá? Nós vamos instalar juntos, vamos ligar ela na energia e conectar o Wi-Fi para ver como é que ela reage, tá bom, gente? Vamos lá! Pessoal, vamos lá, então, ó, algumas coisas que eu tenho para mostrar para vocês, isso aqui é um traje impermeável, tá? Isso aqui é importantíssimo você usar, mesmo que você não vá usar o cabo de rede, você vá usar o Wi-Fi, é importante você colocar esse traje aqui para que não entre água, tá? Outra coisa, é importantíssimo que você coloque a câmera nessa posição de modo que os cabos fiquem assim, ó, com a cabeça voltada para baixo, tá bom? Para que a água escorra e não entre, tá? Porque se ficar assim, ó, a água obviamente vai entrar, tá bom? Então, é mais uma dica. Então, isso aqui, ó, é muito simples, tá? Agora, é, você vai colocar esse anelzinho menor aqui, ó, tá? Roda ele até o fim, tá bom? Pronto, ó, colocou aqui, tá? Agora aqui, o que é que você faz? Você vai pressionar, tá? Senão ele não vai dar encaixe, ó, e aí você gira, travou, tá bom? E óbvio, se você vai usar o cabo de rede, primeiro você coloca, passa o cabo aqui por dentro, tá? E depois coloca ele. A posição é essa, é isso aqui primeiro, tá bom? Você vai passar o cabo, então, tá? Vai crimpar o cabo aqui, tá? E aqui você coloca o anelzinho de vedação aqui dentro, tá? E aí você vai fechar aqui, ó, tá? Ó, girou, acabou. E lá na sua parede, vamos pôr até o fim aqui, tá? E lá na sua parede, ele vai ficar assim, tá bom? Vai ficar assim pra baixo, de modo que não entre água, tá? Vamos lá, agora aqui não tem segredo, tem aqui esse adaptadorzinho, tá? Então, obviamente, você vai pegar aqui o pino macho, vai colocar aqui no fêmea da câmera, tá? Colocou até o fim, beleza? Maravilha! E aí, gente, ó, aqui, essa, a tomadinha, você vai colocar aqui na energia, tá? Então, coloca aqui na energia, ó. Vou mostrar pra vocês que ela já acendeu a luzinha aqui. Você aguarda um pouco até ela fazer o reconhecimento, ó. Ela tá fazendo o reconhecimento aqui, tá bom? Ela vai girar pra lá, pra cá, vai acender as luzes, aquela luz vermelha vai ficar piscando. Ela vai movimentar na horizontal, na vertical, tá? Até que ela vai terminar o processo, beleza? Até aqui tranquilo, não tem problema nenhum. Deixa eu só ajeitar aqui esses cabos, que tá tudo meio provisório, só pra mostrar pra vocês como é que funciona, tá? Então, beleza, essa parte aqui ficou simples de se entender, né? Vamos lá, pessoal. O que é que a gente vai fazer agora? Agora, pega o teu celular, liga a câmera dele, tá? E você vai vir aqui na caixa, tá vendo o QR Code bem grandão? Então, pega a câmera, vai mirar aqui no QR Code, ó. Ele vai ler, exibir opções, você vai clicar aqui, exibir opções, abrir no navegador, não tem erro, tá bom? Automaticamente, ele abre o Google Play. Essa câmera aqui tá usando o aplicativo IPC 360 ROM, tá bom? Tem também o Pro, mas é interessante que você use o que a caixa dela está especificando, tá? Então, dá um instalar aqui. Terminou a instalação, clica em abrir. Permitir. Confirme. Brasil. Confirme. Aqui você, se não tem uma conta ainda no aplicativo, inscrever-se. Aqui você vai colocar um e-mail válido seu, tá bom? Clica aqui onde tá escrito PEG. Ele enviou um código de verificação para o e-mail, você vai pegar esse código lá no e-mail que você informou e vai colocar aqui em código de verificação. Vai criar uma senha. Vai repetir a mesma senha. Vai clicar em eu concordo e inscrever-se. Eu vou mandar ele salvar a senha aqui no meu Google, tudo bem? Você vai vir aqui agora em adicionar dispositivo, próximo. Durante o uso do app. Nenhum código QR. Você verifica se a luz está piscando em vermelho, tá bom? Se ela não estiver, você clica no botão reset. Esse botão é interessante eu mostrar para vocês. Esse botão, ele fica aqui, ó, ao lado da entrada do cartão de memória. Aqui embaixo dela tem a entrada de cartão de memória até 128 GB. E um botãozinho que com a ponta de uma caneta, você consegue segurar até que ele emita um som, tá bom? Se for preciso, o reset. Se ela não aparecer. É muito simples mesmo, tá bom? Então, está piscando ali, é o vermelho. Vou clicar que a minha luz está piscando vermelho e clicar em próximo. Selecione o ponto de acesso da câmera. Clica aqui, ó, em IPC365. É ela, tá? Ela está aparecendo aqui. Pronto, conectou. Pode conectar apenas dessa vez. Maravilha, não tem problema nenhum, tá? Volta lá no aplicativo. Volta lá no aplicativo agora, tá? Beleza, agora sim você vai escolher a sua rede Wi-Fi. insira a sua senha. A senha do seu Wi-Fi aí, tá bom, pessoal? Já emitei um sinal ali, tá? Ela está conectando. Pronto, ele avisou que a câmera está conectada, né? Vocês ouviram aí. A luz está piscando verde agora, podem notar aqui, tá? E aqui você vai nomear, tá? Você pode escolher um desses que já estão aqui prontos, tá? Eu vou chamar ela de can de casa, tá? Confirme. Pronto, aqui ele te oferece aí um plano, eu não vou usar, tá? Aí fica a seu critério. Pronto, deixa eu desativar a voz. Gente, aqui ela já está pronta, tá? Está pronta, podem ver que ela está mirando aqui para o teto, né? Como vocês conseguem ver, tá bom? E aqui vocês têm todas as opções dela, tá? Tem todas as opções dela aqui para você explorar. Aqui dando um toque na tela, um pequeno toque na tela, olha só. Você consegue girar ela para lá, para cá. Olha, para cima, né? Vou pegar a câmera que está me filmando agora, olha aí, tá vendo? A porta ali, vou voltar. Você consegue controlar por aqui e tem ainda as opções de capturar imagem, capturar vídeo, tá bom? E várias outras opções, então você consegue ver por diversos ângulos aí o seu ambiente, de onde você estiver, através do seu celular conectado à internet, tá bom? Com esse aplicativo no seu celular. Gente, está aí, ó. Super dica, então. Câmera prova d'água para ambiente externo. Essa aqui é da Durawell, usa o aplicativo IPC 360 Home, tá? Por volta de R$170, tem entrada para cartão de memória, para você gravar direto nela, cartão de memória até 128 GB, tá bom? Duas antenas. Realmente um investimento que vale a pena, vale muito a pena, essa câmera que eu trago aqui para apresentar para vocês hoje, da Durawell, tá bom? Que eu encontrei no Mercado Livre, estou deixando o link na descrição, estou esperando o seu jóia e o seu comentário. Muito obrigado a todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.